Ah, parceiro, então chamou-se moleque, que é o que eu chego no rap Meu termo é o mano no boomback, eu manjo do boomback, treco moleque Meu RAP, cê tá ligado mano, que tu não tem proceder Eu vim fazer aqui, parceiro, o meu free, vim pra atribuir conhecimento Parceiro, cê tá ligado, que tu tá morto por dentro Eu vim fazer rap, moleque, cê não manja, tá ligado mano, que eu filmei é muita ganja Cê tá ligado meu parceiro, que eu falo fator, mano, que parece um tatu Então cê tá ligado parceiro, eu vou além, cê tá ligado mano, meu mano, que estarei sempre bem Então tá ligado meu parceiro, eu vou chegando aqui na rima Cê tá ligado moleque, o meu flow é autoestima, é obra-prima Cê tá ligado mano, que essa é a minha sina, eu vou fazer meu flow, beat batida Tá ligado mano, eu vou chegando aqui na hora, cê tá ligado meu parceiro, a rima que é da hora Cê tá ligado moleque, a rima é construtiva, mano, cadê a minha sativa? Esse foi o ataque do X, direito de resposta do denário, 45 segundos Puxar um da cú, quer puxar, é, quer puxar Vou puxar o paralisão agora, pra se amarrar Vem conosco família, revolução no museu, é no estilo Black Panther, o que vocês querem ver? Sangue! É revolução no museu, é no estilo Black Panther, o que vocês querem ver? Sangue! É revolução no estilo Black Panther, que eu vou botar esse Playboy pra descer aqui do salto É lógico meu mano, que você se acha lindo, é língu de branco, sem pinta porra do seu ego alto Então vai embora daqui né aliado, cê acha que é foda? Talento de corrói, eu não tenho proceder, eu moro é na Ceilândia Imagina se aqui, eu vou perder pro Playboy E o que você já tá no arroado, tá achando que é foda, seu flow, ele aqui é o que estima Só que cê não sabe, é de nada, cê é um otário, meu freestyle, ele é língu, ele é pura obra firma É isso que eu sei fazer né aliado, porque minha rima, ela não se passa com tempo diferente de você Eu tenho pura evidência, freestyle é minha vida, isso é puro sentimento Então pega a visão meu mano, é diferente de fumar maconha, só pra você curtir sua lombra Também fumo maconha, porque eu gosto da sombra, mas não é a mesma coisa quando a polícia encontra E nunca é, cê tá ligado, cê fala que gosta de gostar, só que cê tá ligado, pede o respeito Porque se a polícia me encontrar na rua e eu falo quem fumei maconha, não trata do mesmo jeito Barulho pro primeiro round Uou Ué família, se tu achou que é a minha direita, denaro, foi superior, barulho mão pra cima Se tu achou o contrário, se tu achou que foi xid, barulho mão pra cima Com vocês, mais denaro, jurado 321 Denaro, 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 denaro 1 a 0, tu volta 45 pivés Ué 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 Ah ah Ah, ela não tá aí hoje, bora mandar pra ela Ué 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 Ah, a loja é desgramada, visualiza e não responde o que vocês querem ver Sou eu Ah, a loja é desgramada, visualiza e não responde o que vocês querem ver Sou eu Então pega a visão, né, aliado, cê chega na batalha e coloca até teu nome de xid Só que nessa batalha, meu mano, cê é o contrário Você é uma versão muito mais piorada do que o cid Porque cê tem que pegar a visão, tem que ter dom O cid, no mínimo, meu mano, ele era bom Já você, na moral, meu mano, vai se fuder Pisar nesse banco, você não tem proceder pra merecer Você falou, meu mano, cê não é potente Você quer ser shield ou xid Mas não é agente, meu mano, saquei É sentimento, meu mano, quando é agente, meu mano, é movimento Então pega a visão, que essa porra é paranormal Puro sentimento, meu mano, sentimental Isso daqui, meu mano, não é puro bafafal Porque cê tá ligado, não é antecedente Eu rimo pros ancestrais, tipo Pé no chão, pé na terra, sentindo gaia Meu mano, minha rima nunca é paia Porque cê tá ligado, né mano, cê quer sua sativa Só que seu pensadinho sempre é paia Ué, 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 família Direito de resposta do X 40 segundos, 45 segundos Ué, ué, ué E aí, o que que há? Ele te atacou? Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou? Você vai deixar Tá ligado, mano, que você falou do Cid Eu não quero ser o próximo Sou o primeiro Rashid Que você vai conhecer Começa com o SH Mano, vai tomar no cu, vai tomar alá Cê tá ligado, meu parceiro, eu vou me engasguei Cê tá ligado, mano, meu cristal e eu sou o rei Moleque, cê quer falar, mano, essa é a sina Não falar de mim, tu não conhece minha vida Então usa a resina A resina tá na mente Minha rima é competente Marcelo, então não entre Desse jeito, moleque, eu vou chegando aqui no flow Cê tá ligado, mano, meu cristal e começou É minha primeira vez, parceiro, já arrepiou Tá ligado, mano, meu rap é tipo flow Tá ligado, velho, eu vou chegando aqui na rima Tá ligado que eu vou fazer nessa outra cima Velho, você não mancha do meu proceder Então, mano, que que adianta falar do R.A.P.? Mano, eu tô nervoso pra caralho, mas esse é o conceito Cê tá ligado, mano, que eu sou cheio de defeito Mas um dia eu chego lá Tá ligado que eu ia matar, eu vou ter um pouco de bobo Ué, ué, família, barulho pra bater Uou Uou É isso, pô Acontece Julgando, porque terminou Se tu achou que a minha esquerda Chid MC foi superior Barulho e mão pra cima Eu não posso, mano, mas você não grita Eu vou e grito O meu voto vai aparecer de nada